Música Olá, o Universo Acadêmico está no ar e traz a Feira do Livro de Santa Maria como principal assunto desta edição. A 45ª realização do evento oferece um mundo de imaginação por meio da leitura na Praça Saldanha Marinho. Convidados especiais estarão conosco nesta viagem cultural e também literária, sempre muito apreciada por crianças, jovens, adultos e também por pessoas da terceira idade. O Universo Acadêmico vai mostrar também o 7º Congresso Nacional das Escolas Franciscanas. A atividade analisa o tema Sustentabilidade da Vida. E pela 45ª vez a Feira do Livro de Santa Maria aproxima o público da leitura na Praça Saldanha Marinho. De acordo com os organizadores, a expectativa é comercializar mais de 55 mil exemplares, quantidade atingida na edição do ano passado. A abertura oficial do evento ocorreu no último sábado. O público pôde visitar as 39 bancas da Feira do Livro de Santa Maria até o próximo dia 13 de maio. Pode, né? Visitá-las até o dia 13 de maio. Por duas semanas, atividades culturais e artísticas, além, é claro, do lançamento de obras literárias, pretendem interagir com as pessoas que passarem pelo Centro de Santa Maria. A Feira do Livro deste ano apresenta o lançamento de 120 obras e a presença de 250 escritores. Atenção para os horários, hein? A Feira do Livro, ela abre ao meio dia e meia e vai até às 8h30 da noite. Aos sábados, dia 5 e 14 de maio, as bancas abrem e as atividades ocorrem desde as 10h da manhã. Olha só, e mais uma vez, a assessoria de imprensa e a divulgação das peças publicitárias da Feira do Livro de Santa Maria foram produzidas pelos cursos de comunicação aqui da Universidade Franciscana. A assessoria de imprensa está sob responsabilidade do curso de jornalismo. Já as campanhas publicitárias são produções do curso de publicidade e propaganda da Universidade Franciscana. E por esse motivo, nós estamos recebendo convidados muito especiais aqui no estúdio do Universo Acadêmico. Professora Graziela Knoll, que é professora do curso de publicidade e propaganda. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Professor Bebeto Badic, que é professora do curso de jornalismo, mas também dá aula no curso de publicidade e propaganda. Seja bem-vindo, professora. Obrigado, Gereta. Temos aqui também a Ludmila, né? Ludmila, que é aluna aqui do curso de publicidade e propaganda da Universidade Franciscana. Seja muito bem-vinda, Ludmila. Obrigada. E também mais um convidado nós temos aqui no estúdio para participar conosco, o Ricardo. Seja bem-vindo, Ricardo. Você também é aluno, né? Sim. Quero saber primeiro dos alunos. Posso começar com eles, professores? Claro. Porque eu estou percebendo os dois muito sorridentes. Eu acho que eles gostaram muito do trabalho que eles fizeram, né? A partir da divulgação das peças publicitárias para a 45ª-feira do livro. Ricardo, eu vou começar com você. Ou melhor, primeiro com as temas. Pode ser, Ricardo. Vamos começar com a Ludmila. Ludmila, como é que foi a receptividade de vocês, assim, em relação à comunidade? Como é que vocês estão percebendo a reação do público de Santa Maria quanto às peças publicitárias que vocês produziram aqui em uma disciplina do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Franciscana? Todo mundo está achando muito bonito, porque é um trabalho que traz o que o livro, o lado bom desse ler um livro, o que o livro traz de bom, que é, ele muda a nossa realidade e a nossa visão. Então, a gente tentou representar isso na campanha e todos estão recebendo de uma maneira bem positiva a campanha. E para você, Ricardo, como é que foi? É um friozinho na barriga na hora que você escuta o Giggle no rádio, ou olha no jornal lá, um anúncio, uma imagem, ou assiste pela televisão a chamada, alguma coisa, até mesmo na feira do livro, os cartazes? Como é que é para vocês, hein? É bem estranho ver isso, porque foi o primeiro trabalho grande, assim, que a gente fez, né? Eu acho que todos nós foi o primeiro trabalho grande que a gente fez nesse nível, então é bem estranho a gente ver, nossa, meu Deus, uma coisa que eu fiz aqui no jornal, uma coisa, uma matéria sobre a gente, sobre a nossa coisa que a gente produziu, tá no jornal, tá na TV, enfim, é bem... dá um friozinho, assim, tipo, nossa, e agora o que que eu faço? É uma sensação diferente, né? É diferente de fazer uma prova daqui a pouco, é diferente de passar no vestibular, é diferente de estar na sala de aula. É, é outra coisa. É uma sensação diferente. Professora Graziella, como é que foi pegar essa gurizada, colocar eles para pensar, a gente está vendo, inclusive, imagens das peças publicitárias, né, da Feira do Livro de Santa Maria, colocar eles para pensarem, para, enfim, para divulgar isso, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Divulgar a Feira do Livro de Santa Maria, 45 edições já, e por mais um ano, né, o curso de publicidade e propaganda aqui da Universidade Franciscana tem a oportunidade, né, de fazer as peças publicitárias. Como é que foi esse desafio, hein, professora? É um desafio sempre para eles, né, para a turma daquele ano e para mim, né, porque eu nunca sei o quanto que os alunos vão se dedicar, né, ainda bem que eles têm se dedicado bastante por esse trabalho. Eles entram na disciplina, já são avisados no início que terão o desafio de criar uma campanha para a Feira do Livro de Santa Maria, né, e que será escolhido um grupo, então, naquele ano, como campanha oficial no ano seguinte. Então, eles recebem uma tarefa que dá trabalho, né, mas tem um retorno muito positivo, que é a oportunidade de criar para um cliente real, né, um cliente que vai realmente produzir as peças, né, e colocar a carinha da campanha deles na rua, né, e eles sabem o quanto é gratificante depois do momento em que está sendo veiculado na Feira do Livro, né, enxergar as peças lá na própria feira, que é um evento que movimenta não só a Santa Maria, mas as cidades da região também, que não tem sua Feira do Livro e que vem para cá para conhecer, para ter um pouco de acesso mais à cultura e ao mundo dos livros, né, e aí eles têm o desafio, então, de a cada ano inovar, né, porque é o que eu percebo que as turmas têm feito, né, o comprometimento dos grupos de inovar, de pensar em algo que os grupos anteriores não tenham pensado ainda, né, porque já é a terceira campanha, então, produzida ali na disciplina, nas disciplinas... Consecutivamente. Isso. A terceira campanha é produzida dentro de uma disciplina de criação, né, de direção de arte ou de produção gráfica, a quarta da UFN, né, e daí, então, em 2016 já foi uma campanha produzida, assim, nesse ritmo, em sala de aula, né, em 2017, aí é agora. Agora, de novo. Professor Bebeto Bade, que muita gente conhece ele, né, como professor do curso de jornalismo, mas também dá aulas, professor, no curso de publicidade e propaganda. E essa veia jornalística aí, professor, como é que faz para participar, para interagir também com essa gurizada e pegar um pouquinho do lado publicitário, né, da divulgação, do lado publicitário da comunicação? Como é que foi para o professor esse desafio? Na verdade, assim, o nosso trabalho do jornalismo depende muito também do conceito e identidade visual do que eles forem apresentar, por isso que a gente participou da banca, né, porque quando nós divulgamos o trabalho de assessoria de imprensa, a gente precisa dessa identidade. Nós montamos press kits que foram entregues a alguns veículos da cidade, inclusive um aqui para o FNTV, e todos eles têm que estar dialogando com a campanha, então não pode ser assim um press kit que cai do céu. Todos eles têm que trabalhar esse conceito, essa identidade. E uma coisa interessante aqui que eu gostaria de falar, gente, eu estou aqui com a camiseta, quem é que está com a camiseta também hoje? A Grazi também. Essa é a camiseta deste ano. Interessante o que eu estava dizendo para eles, assim, que além de tudo eles tiveram, essa campanha impactou de tal forma, né, este selo, que a gente precisou conseguir que a administração da cidade arrumasse o chafarês, porque a identidade da feira este ano é o chafarês. Ele estava lá, jogado, esquecido, e a partir do momento que eles fincaram o pé, que o chafarês seria aquela peça, que seria a força motriz da campanha, a administração correu atrás e conseguiu, o chafarês foi inaugurado na sexta-feira, a feira abriu no sábado, então de uma certa maneira a gente interviu no cenário da praça para que a feira ficasse mais bonita. Então, e uma outra coisa interessante também que eu falei para eles, que a gente comenta bastante, que a Grazi falou agora há pouco, é o fato do cliente ser um cliente real, do trabalho deles ir para a rua, né, para as ruas, para os outros veículos também, de fora de Santa Maria, e este cliente é um cliente de seis patas, são seis instituições que respondem, então era muito difícil, eles foram nas reuniões e eles viram. Então era muito difícil sempre a gente chegar no consenso, porque todo mundo tem que dar aprovação. Eu acredito que isso é, assim, uma prática que jamais eles teriam se não fosse um cliente que nem esse, é um cliente real. Quero aproveitar que a palavra está com o professor, na verdade o professor tem uma dupla função, né, nessa questão da feira do livro, porque além de ter auxiliado nessa banca de escolha, professor, né, e alinhar com a questão jornalística, o professor também é o responsável por coordenar o trabalho de alunos que estão fazendo assessoria de imprensa da quadradíssima quinta-feira. Sim, é verdade, na verdade eu estou na feira há 18 anos, junto com a professora Cristina Jobim, nós entramos juntos, né, e a assessoria de imprensa faz 14 anos, são os alunos de assessoria de imprensa, do jornalismo, e mais os alunos do LabFem, do laboratório de fotografia e memória da professora Laura, que faz a cobertura fotográfica. Então a gente não funciona sem a foto, então é uma equipe, se a gente somar todos, mais o pessoal da publicidade, mais aqueles que estão lá fazendo o Instagram, são quase 40 alunos da Universidade Franciscana, tem mais o que cuida do site, tem mais o que cuida do jornal mural, então é toda uma grande equipe de comunicação, e que precisa andar, né, precisa andar todo mundo uniforme, é consoante. Então é um trabalho, por vezes, complicado, né, a gente tem muitos prazos pra cumprir, por exemplo, tem a cobertura do site, que tem que entrar todo dia. Todo momento, todo instante. Tem as notícias, né, as factuais, se não chegar a tempo, cai a pauta, tem a lista dos mais vendidos, que toda noite, até no máximo 11 horas, tem que estar pronta. Tem que ser divulgado. Porque tem rádio que entra às 4 horas da manhã, já querem dar conta do que foi vendido na noite anterior. Sim. Então é um trabalho prático, tanto pra eles, quanto pros alunos do jornalismo. É uma experiência única. A gente tá vendo imagens aí da Feira do Livro, né, com as bancas, são 39 bancas, a gente teve vários títulos aí, né, a venda, as pessoas podem aproveitar bastante pra passear na Feira do Livro, na Praça Central de Santa Maria, né, Praça Saldanha Marinho. Eu quero retomar a conversa aqui, né, com os alunos, com o Ricardo e também com a Ludmilla. Mudou um pouquinho a visão de você sobre Feira do Livro, porque vocês são de Santa Maria, São naturales aqui? Você é da onde? Eu sou de Jaguari. Perfeito. Mas quando você ouvia falar, por exemplo, Ricardo, da Feira do Livro de Santa Maria, você tinha uma ideia, né, de Feira do Livro. A partir do momento que você ajudou a fazer uma peça publicitária, mudou um pouquinho essa tua visão sobre Feira do Livro, o que é uma Feira do Livro? Mudou bastante. Eu percebi que agora é muito mais trabalho do que eu imaginava envolvido. Eu acho que é bem estranho ver como que foi feito todo o que eu acompanhei, né, nas reuniões que eu fui e essa parte da publicidade que a gente fez. Eu vi que é bem complicado, que é um trabalho muito grande, que, nossa, parabéns para quem? Para parabéns aos envolvidos, porque olha só, é muito grande o trabalho e eu acho muito importante, porque move bastante a cidade, a Feira, né? Eu vou pedir para o Márcio Santos rodar para nós aqui na tela aquelas imagens que nós temos personagens, né, uns olhando para cima, outros refletindo. E aí eu quero questionar o Ricardo e também a Ludmilla sobre essas imagens. O Márcio Santos está rodando aqui para nós. Quem é que teve a ideia de pegar o personagem assim, ó, e fazer ele com uma frase, a leitura permite ver o passado, por exemplo. Como é que vocês chegaram a essa ideia, assim? Bom, como esse ano é o 160 anos de Santa Maria, a gente quis trazer, a gente trouxe o passado de Santa Maria, a gente trouxe, a gente tentou representar o Santa Maria na campanha. Isso, através de imagens. Então, como a gente já viu, também tem a Rio Branco e com a chamada Leitura Permite Ver o Passado, porque graças aos livros podemos saber como era Santa Maria, né? E também tem a Vila Belga, que aparece na campanha. Mas vocês mostram também muito essa questão, assim, da natureza, né? Sim. Flores e tudo mais, a gente está vendo aí, né, um videoclipe rápido, ó, sobre também sobre a Feira do Livro. Vocês aproveitaram muito isso, né? Sim. Porque a Feira é feita de pessoas, né? Ela é feita de livros, evidentemente, mas ela é feita de pessoas também. Essa também foi uma ideia que vocês procuraram explorar? A gente procurou, quando a gente estava no processo criativo, a gente procurou não focar tanto na... No físico. No físico, mas sim no que o livro representa pra gente, no que um livro pode fazer com a gente quando a gente lê. Que, no caso, o que a gente está batendo o pé é que ele muda a realidade. Então, toda vez que tu lê o livro, tu muda a tua realidade. Mudando a tua realidade, tu consegue mudar a realidade do mundo à tua volta. Sim, interessante isso. Mais uma atenção na campanha deles, que a gente viu, acho que eram mais de nove, né, Grazela? Na banca, acho que eram mais de nove projetos, né? Sim, eram bons. O que mais chamou a atenção é que o deles não aparece o livro. Eles trabalharam muito a ideia, o conceito, mas não o livro. E pessoas também, né? E pessoas. E pessoas, né? Então não tem ninguém sentado folhando um livro. Embora a Feira do Livro remita a livros, né? Mas, na verdade, eles usaram a ideia porque a Feira do Livro, as feiras, tradicionalmente, elas, as pessoas fazem parte disso. Isso, e o que a Ludmilla falou agora há pouco, foi que a gente colocou, logo depois que a gente selecionou os dois iniciais, que a gente precisava colocar os 160 anos de Santa Maria, que era uma exigência da comissão organizadora, ou seja, do cliente. Sim. Aí, uns olhões desse tamanho, puxa, e agora o que a gente vai fazer? Eles saíram muito bem. E depois ainda tiveram que apresentar no gabinete do prefeito a campanha, porque as duas finalistas foram para lá. Sim. Então foi uma experiência única. E para o gabinete do prefeito apresentar alguma das campanhas que depois acabou sendo a escolhida. Dá para a gente colocar, a partir do momento em que a gente tem uma data redonda, né? 160 anos de Santa Maria, talvez a campanha mais desafiadora, professora Graziela? Porque de anos anteriores, muitas vezes são 158, 155, 155, agora 160 anos que é uma data redonda e que marca muito para o público, né? Talvez tenha sido a mais desafiadora para professores e para alunos? Acho que sim, né? Acho que sim, pelo fato de que eles tinham que incluir uma parte que era comemorativa da feira, dos 45 anos de feira do livro, né? Incluída é uma forma também que não era muito exata, não eram 45 edições de feira do livro, mas 45 anos que a feira do livro ocorre. Então eles tinham que lidar com mais esse desafio aí de incluir então alguma coisa que fosse comemorativa do aniversário da cidade e do aniversário da própria feira. Então eles tiveram, além de pensar numa campanha, não era só uma campanha, uma campanha com uma motivação também comemorativa desses anos aí de feira do livro e de Santa Maria. E eles saíram muito bem porque eles incluíram justamente, eles fugiram do aspecto físico do livro e foram para o aspecto da transformação. Então foram para o efeito que o livro faz na nossa vida, né? E deram uma, encontraram uma maneira de incluir então ali imagens da cidade, imagens de pessoas, né? Que fazem parte da cidade, né? E pessoas de todas as idades para representar bem então esse efeito do livro de transformação da própria cidade, né? Que a partir do momento em que começa uma feira do livro então a acontecer anualmente, né? É claro que o acesso à cultura de uma cidade inteira vai modificando com o tempo. Sim, vai aumentando bastante, né? É bem interessante. E aumenta a responsabilidade, não é mesmo o Ricardo Ludmilla? Vai aumentando a responsabilidade, né? Tem aquele nervosismo de se vai dar certo, se não vai, se está fazendo da maneira correta ou não, tem evidentemente também os conflitos, porque muitas vezes a mesma ideia não é compartilhada por todos do grupo e aí precisa-se chegar a um consenso. Como é que vocês resolveram isso, hein? Até chegar a esse trabalho que a gente está vendo aí nas imagens. Eu acho que a gente teve, as primeiras ideias a gente teve foram péssimas, assim, Grazi falou que não dava para fazer, a gente teve que mudar várias vezes, inclusive foi uma campanha que a gente... E esse é o motivo do sorriso inicial antes da resposta? Sim! Deu bastante trabalho. Deu bastante trabalho para a gente, porque a gente não conseguia chegar numa ideia, até que um dia depois de uma das bancas que a gente teve só com a Grazi, a gente teve essa ideia e a gente conseguiu chegar num consenso de como a gente ia fazer. Só que aí, no decorrer, obviamente, a gente é estudante, né? Universitário, tem muitas outras coisas para fazer, tem estágio, tem trabalho, tem um monte de coisa e isso acaba afetando a gente de uma forma... Deixando a gente um pouco estressado, levando um lado bem estranho da gente, mas a gente sempre conversou de boas, assim, e conseguiu levar. E aí está aí o trabalho final que a gente conseguiu fazer. Ah, para apresentar, foi bem isso mesmo, Ludmila? Foi, foi, foi. Essa ideia foi muito... A partir do momento que a gente teve essa ideia de usar o que o livro traz, acabou fluindo de uma maneira muito rápida e muito legal, assim, então foi bem trabalhoso chegar, mas deu tudo certo. E, Beto, você colocava que você tem 18 anos aí de Feira do Livro, né, de Santa Maria. Como é que é passar essa tua experiência para essa gurizada aí que chega agora, que chega com muitas ideias, com ideias que muitas vezes não, 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 não... Tipo, são ideias de uma nova geração de leitores, de uma nova geração que vai fazer uma peça publicitária, uma nova geração que se comunica com o mundo e muitas vezes diferente de gerações anteriores. Como é que é para você? Na verdade, só o fato de ser professor dessas novas gerações, a gente é obrigado a mudar, fazer download sistematicamente. Tem de se adaptar, né? Se não, a gente não acompanha, né? Sim. Então, assim, uma série de propostas que foram colocadas por eles e a gente está fazendo o máximo para executar. Teve uma ideia que eu achei brilhante, que é de fazer um mapping lá no Teatro 3 de maio e vai ser, provavelmente, algo que nunca aconteceu antes. Então, a gente está correndo atrás das imagens para poder fazer algo diferente. Mapping é algo que não faz parte do nosso cotidiano, né? Assim, a gente nunca pensaria nisso. E aí, também, o professor Maurício, lá do Multijor, o Laboratório de Multimídia, do Jornalismo, está fazendo toda a campanha via Instagram. Sim. Então, os alunos estão sempre lá na praça, coisa que a gente não tem condição de dar conta de tudo. Eu já quebro a cabeça para conseguir postar 150 notícias por edição, o que já é bastante, né? Levando em consideração que são 16 dias, quase 10 por dia. Então, a gente precisa dos jovens para isso, para essa rapidez e fazer tudo muito rápido e estarem repercutindo nas redes sociais, a gente depende deles. Se a gente não acompanhar, a gente vai ficando para trás, entrega as traças, literalmente. Olha só, interessante isso. Professora Graciela, para encerrar, são alunos que merecem nota 10? Não merecem. Merecem? Não merecem. Com certeza, né? Eles sabem que a dedicação, o comprometimento, a dedicação, a responsabilidade de criar a campanha, mesmo agora que não é mais o período da disciplina, eles defenderam a campanha lá no ano passado, no segundo semestre, em novembro. Então, eles seguem produzindo algo que não faz mais parte da disciplina, pelo comprometimento que eles sabem que eles vão ter que ter durante a produção gráfica da campanha. Que legal, muito bacana. Pessoal, quero agradecer demais a presença de vocês. Professora Graziela Knol, professora do curso de publicidade e propaganda aqui da UFN. Professor Bebeto Bádica, que é professor do curso de publicidade, mas principalmente do curso de jornalismo. Obrigado pela participação aqui. A Ludmila Almeida, que é acadêmica, né? E o Ricardo Acosta, que é acadêmico, ambos acadêmicos do curso de publicidade e propaganda aqui da Universidade Franciscana. Boa sorte para vocês, parabéns pelo trabalho, porque está legal mesmo, hein? Pode deixar esse friozinho na barriga aí, um pouco para o lado aí, esquecer um pouquinho, porque está bem legal a campanha, viu, pessoal? Obrigada. Todos vocês aí estão de parabéns mesmo. A feira vai até dia 13 de maio, domingo, dia das mães. Perfeito, olha só, uma boa pedida, né? Isso. Um presente para a mãe, né? Para, de repente, levar a mãe lá e tudo mais. Pessoal, olha só, a seguir, né? A gente vai continuar aqui com o Universo Acadêmico e traz o projeto que percorre o mundo em busca da formação de novos leitores. O Universo Acadêmico vai estar de volta em um minuto. A Luísa está indo para a aula. A Ana e o Alex também. E você? Já escolheu ser universitário? Um novo mundo se abre para quem faz essa escolha, cheio de desafios inéditos e muita conquista pessoal. Para fazer essa escolha, basta fazer o vestibular em 1º de junho. As inscrições vão até 8 de maio no site universidadefranciscana.edu.br Universidade Franciscana. Somos Universidade. Somos você. O Universo Acadêmico retoma o assunto da Feira do Livro de Santa Maria para falar de uma ideia que percorre o mundo e que tem o apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. É a ação Malas de Leitura. E quem leva ele a todos os países em busca de promover a leitura é o Maurício Correia Leite, educador social e nosso convidado do Universo Acadêmico. Maurício, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui aos estúdios da UFN TV. Deixa eu sentar um pouquinho aqui para a gente bater um papo. Olha só, como é que é esse... você chamava de projeto, agora é uma ação, né? Malas de leitura. Bom, o pessoal já deve estar olhando na televisão lá, tem uma mala, evidentemente, com vários selos, você vai mostrar livros, mas explica para a gente o que é esta ação Malas de Leitura. Vou começar falando do lado de fora, agradecer o convite mais uma vez. Nós que agradecemos. Feliz de estar aqui mais um ano. Vou chegar mais pertinho aqui, com licença. Essa mala, ela tem 16 anos de viagem. Se você olhar aqui, ela já esteve em Portugal. É que quando eu termino de deixar bem bonitinha, acompanha a aérea, vem, passa uma fita e arrebenta tudo. Sim. Ela esteve em Rijon, na Espanha, Los Cilos, nas Ilhas Canárias, em Madri, em Portugal, na Guarda, essa cidade aqui de Portugal chamada Guarda, que tem como símbolo esse castelo, que ainda tem até hoje lá a ruína. Nessa cidade foi onde teve o primeiro registro do que viria a ser a língua portuguesa. Olha que interessante. Que era aqui, quem governava aqui era o Dom Sancho I, que foi filho do primeiro rei de Portugal. Mas ela é sua grande companheira nessa ação, é isso? Sim. Aqui, então, é importante ter ido aqui por causa dessa língua portuguesa, que é o que a mala tem aqui dentro. Olha só. A língua portuguesa anda por esses países. E por que eu disse e eu quis mostrar? Porque ela tem 16 anos, ainda é a mesma mala, troquei algumas coisas, que esse trabalho e esse método barateia custos. O que é a mala de leitura? É uma biblioteca itinerante, que oferece poucos livros, porque quando a oferta é pouca, você tem condições de acompanhar melhor o trabalho. Então, esses poucos livros são trocados. A mala, ela viaja de uma escola para outra, a outra para outra. Com isso, você barateia custos. E se bem cuidada, são 16 anos, então, de uso, investimento que vale a pena. Torna-se uma companheira, um objeto de viagem, né? Inseparável, que conta muitas histórias. Aliás, a mala por si só, ela conta já muitas histórias, mas ela carrega muitas histórias aqui dentro também. Ela carrega o tesouro desta aqui. Eu caí no Rio Amazonas no ano passado com essa mala e já foi batizada. Eu fui sair do barco e balançou muito, eu fiquei tonto. A mala caiu para um lado, eu para o outro. As pessoas vinham me salvar e a mala descendo no Rio Amazonas falaram, salva a mala, me deixa. Eu não sei nadar, imagina. Aí os meninos pularam a nadar. Ela flutou e não molhou, não estragou nenhum livro. Sim, essas são projetos de leitura, né? Me diz uma coisa, Maurício, ajuda a formar novos leitores de verdade? Qual é a maior dificuldade que você percebe assim para formar novos leitores? É que brasileiro não acorda assim e diz, eu estou louco para ler um livro. Nós ficamos loucos para ir ao shopping, comprar um tênis, sair para comer fora, comprar uma roupa nova. Não é da nossa formação. O Brasil não é conhecido como um país de leitores. O Estado brasileiro que mais lê de todo o Brasil, segundo pesquisas, é o Rio Grande do Sul. Um livro por cidadão ao ano. Os outros estados nem entram nessa estatística. Nessa contabilidade. É lastimoso. Eu fico olhando essas chamadas da televisão Globo, que país que você quer, né? Ninguém pede livros, né? E o livro é o que vai, através do livro e do conhecimento adquirido através da leitura, é que vai mudar todo o resto, o social, o educacional, a segurança que as pessoas tanto pedem. Tudo está ali nessa falta da formação intelectual. Você anda por aí, ou pela Europa, em outros países está o jovem de 15, 16 anos, ele tem uma noção, ele já lê os clássicos, no mínimo da literatura europeia, ou da literatura mundial, e a gente não chega lá. Então foi feita uma pesquisa do Ministério da Educação e crianças que teria equivalente à terceira série, para ler um texto assim, desse tamanho. Lê. Todo mundo leu. Agora, interprete. O que você leu? Fica estagnado, fica mais difícil. Porque precisava de estabelecer comparações, fazer analogias, essas coisas todas. Então, isso afasta a gente de todo aquele bem que o brasileiro quer ter. Um país de primeiro mundo, de primeira qualidade, começa com o cidadão. Não adianta um... Para se construir esse país de grande qualidade, ele é construído a partir de cada um de nós, da nossa formação intelectual, porque ela vai te trazer conhecimento, e esse conhecimento pode transformar a tua vida. Nada mais, nada menos, você já foi indicado, né? Aliás, é o único brasileiro até hoje indicado ao prêmio, né? Oferecido pelo Conselho Sueco das Artes, o mais elevado prêmio internacional de literatura infantil. Ou seja, você entende... Chama a alma esse prêmio. Você, na verdade, sabe do que você está falando, né? Não é uma crítica simplesmente por crítica. É algo de quem percorre o mundo, de quem observa. É uma observação. Quer dizer, eu vivo aqui com o pé na realidade brasileira. Eu sou da Amazônia, ando na beira de rio, atolando nas situações mais adversas para levar o livro lá. Mas você falou aí do prêmio, eu fui indicado, sim, várias vezes ao prêmio, mas nunca pelo governo brasileiro, né? Porque isso tem que ter um país que te indique. Eu fui indicado pelo governo de Angola e a última vez fui indicado pelo próprio governo lá da Suécia. Olha só. Da organização do prêmio, né? O bom do Brasil aqui é que te tratam tão mal quando você quer fazer cultura que de raiva você tem que sobreviver, seja aqui ou seja lá. Eu não sou do tipo, ai, ninguém me apoia, ninguém me ajuda. Eu faço a minha parte. Você já ouviu falar do homem da cobra? Não ainda. É um homem do interior, ele anda no interior do Brasil. Na verdade, ele vende remédios, pomadas, ungüentos. E ele tem uma mala e tem uma cobra lá dentro. Quando ele abre a mala... Não, tem realmente, mas você tem que sofrer muito até que ele abra e mostre a tal da cobra que ele quer vender, né? É mais ou menos. É mais ou menos essa a ideia. A estratégia do... Olha só, com fotos. Várias fotos que legal isso. Aqui fotos por onde andei, aqui tem fotos na África. Coisas que as pessoas me dão, na verdade, caem. Eu tenho muitos bilhetes escondidos aqui dentro dessa mala. Eu tenho um bilhete aqui muito especial de uma criança que eu fui numa escola e apresentei os livros e ele escreveu para mim um bilhete com um recado. Ele disse que era um recado muito importante, mas ele não sabia escrever letras. Então, são rabiscos onde ele expressou uma coisa muito importante que está escondida aqui atrás. Um momento de felicidade ficou guardado ali. E hoje ele já deve ter, faz uns 12 anos por aí. E ainda tem aqui o bilhete dele, né? Você começou isso na década de 80, Maurício, com a mala, a partir de uma aldeia indígena, né? Levando para os índios lá. A aldeia está a Pirapé, em Mato Grosso. Sim. Tenho o maior orgulho. Quando eu comecei a trabalhar com esses índios, eles eram apenas 70 indivíduos. Hoje são 1.200. Olha que legal. E o cacique atual foi meu aluno quando era criança. Eu fui lá visitá-los agora. E qual foi a reação deles, assim, ao observarem livros, figuras? Não, eles têm livro, têm escola, têm biblioteca. Morou lá com eles também um senhor, um casal, o Luiz e a Anice, que eram leitores e tal. Que os Tapirapé, o que tem muito de legal neles é que eles são exímios desenhistas. Desde pequenininho eles desenham e constroem toda história através do desenho. E foi muito bom. Então é um trabalho com continuidade. Todos livros de literatura infantil, né? Alguma coisa, literatura adolescente também? Como é que é isso aí? Eu parto do princípio que não tem nem infantil, nem juvenil e nem senil. Tem livro bom. Sim. Se ele é bom, ele é bom para todo mundo. Se ele é... Para criança, você tem menos espaço para escrever. Para adulto, não. Você escreve 600 páginas, se você quiser. Sim. Para criança, não. Você tem menos espaço para escrever, mas isso não quer dizer que você tenha menos histórias. Esse livro agora saiu do forno. A Verdade Segundo Arthur. É que ele não se dá bem às vezes com a verdade e tal, e ele tenta esconder a verdade quando ele faz alguma coisa e a verdade aparece. Livros também, assim, eu gosto de trabalhar com livros com várias linguagens. Esse aqui que é o tipo de, sabe, o flipbooker, que é uma coisinha boba, divertida, mas o que é isso aqui? A Mona Lisa. A Mona Lisa é um quadro famoso de um pintor famoso que vive num museu famoso, numa cidade muito famosa do mundo. Assim você vai ensinando a cultura para a criança, sabe? Cenas Relações, pintado por Leonardo da Vinci, que atualmente ela reside no Museu do Louvre, em Paris. Olha que legal, que bacana. Eu estou curioso para ver, quem perde a voz, perde a vez. E por que eu estou falando a voz? Porque, claro, nós, jornalistas, precisamos da voz e tudo mais. Mas quem perde a voz, perde a vez. Aqui tem um título interessante que me chamou a atenção e tem um outro aqui também. Dois idiotas sentados, cada qual no seu barril. Eu estou curioso para saber, é um gremista e um colorado aqui? Um do Grêmio e um do Internacional? Um vermelho e um azul? Ou tem algo político aqui, implícito, hein? É pior do que um gremista e um colorado. Mostrar ali na câmera do Vinícius Pimentel. Esse livro foi escrito pela Ruth Rocha, ela é uma cientista. Mostra para o outro lado, por favor. São dois idiotas, o Teimosinho e o Mandão. Cada um sentado em cima de seu barril, recheado de pólvora, com uma vela na mão. E um pede para o outro, muito gentil, será que o senhor não poderia apagar a sua velhinha? E o outro diz, mas senhor, por que a minha velhinha estaria incomodando vossa excelência? E depois eles vão perdendo o tom amigável. Isso na época a Ruth Rocha quis mostrar a tensão que havia da guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética. Chamada Guerra Fria. A Guerra Fria. E o tempo passa e as coisas não mudam. Hoje a gente está vendo essa mesma situação dos Estados Unidos com qualquer um que não pense como eles ou que não pense como o Trump. Então, como é que podem apenas dois idiotas botarem em risco toda a humanidade, todos os valores e outros pensamentos e outras coisas? Então, eu resgatei esse livro lá. Esse livro é da época da repressão política no Brasil ainda, da ditadura, ainda é do tempo do Figueiredo. Nós não tínhamos ainda tanta liberdade. A redemocratização do país, uma liberdade de imprensa. Então, era um livro que tentava explicar para a criança como um idiota pode ser o poder quando não é bem utilizado, se utilizado por um idiota. E esse outro aqui, quem perde a voz perde a vez, Maurício. É a mesma coisa, que era um homem também que tinha uma voz possante. E ele, então, como ele tinha a voz possante, ele mandava. E as pessoas obedeciam, porque ele tinha uma voz possante. E esse homem mandava em tudo. Mandava nos ministros, os ministros mandavam no governo, o governo mandava no povo. Alguém mandava em alguém. E um dia esse homem perde a voz. E aí ele perde a voz e as pessoas não tinham quem as mandassem fazer as coisas, executar as ordens. E todo mundo ficou meio perdido, a princípio. Mas depois as pessoas gostaram daquilo de não ter que obedecer alguém que obedece alguém que obedece alguém. E a vida vai muito bem, até que numa noite um homem vai andando num bairro, num canto escuro, ele encontra uma voz forte, poderosa. Leva pra casa, adapta um pouco e passa a mandar. Mandar e desmandar. Quero saber de você qual é o processo, qual é o critério que você utiliza pra escolher um livro, pra colocar ele aqui e levar ele pra criançada. Tem alguma ideia? Ele tem de ter algum propósito? Evidentemente, claro que ensinar e instigar o gosto pela leitura, mas ele tem que ter um viés mais político, um viés mais infantil, mais de contar uma história. O que você leva em consideração pra colocá-lo, pra fazer parte dessa mala? Uma boa pergunta. Da minha, qualquer coisa boa. Que essa é a minha, é genérica. Mas, por exemplo, vou te responder com um exemplo. Eu trabalho na África, nas regiões mais diferentes da África. Você já foi pra África, pra Europa, pra Estados Unidos, América Latina. Sim, passou pelo mundo todo. É, agora eu tô querendo ir morar em Paris, tá difícil arranjar dinheiro, que lá é caro. Mas pra quem mora em Portugal, que é o teu caso, talvez não tá tão distante, né? Mas faz diferença. Um cafezinho em Portugal custa 60 sétimos de euro. Na Espanha custa 1,50 euro. Em Paris custa 2, o mesmo cafezinho. Então você vê que, né, é um pouquinho mais caro. A mala é assim, uma escola particular lá da minha cidade em Brasília, uma escola rica, disse, nós queremos doar livros pra você levar pra África. Eu falei, eu não aceito doações, porque eu só trabalho com livro novo, compradinho, sabe? Quero levar pra criança o que há de melhor, pra ela se acostumar com o que há de melhor. Então eu não aceito doação, não aceito livro velho. Eles disseram, não, nós compramos novos, compraram, assim, uma caixa imensa de livros e eu não pude levar nem 30% do que eles me ofereceram. Por quê? Porque eles me deram livros, mas eles não conheciam a realidade pra onde eu ia. E eu ia trabalhar com lares de crianças órfãos da AIDS, da guerra, né? E então qualquer livro que falasse de pai, mãe, família feliz, não dá pra levar. Livro que fala de comida, ó como o branco é bonzinho, ó como a vida do branco é boa. É muito difícil, porque você tem que respeitar os valores locais. Sim, sem dúvida. Então, na Amazônia, como é que eu começo um trabalho? Eu começo a partir de uma coisa que ele já conhece e gosta, o tema. No caso da onça, a onça é a grande. Toda história que tem onça é sucesso absoluto de leitura. Ou história de bichos, de rio, de outros índios. E aos poucos, introduzindo outros temas, né? Porque eu não quero me limitar, que ele conheça só aquilo que ele conhece ou que ele gosta. Mas eu tenho que partir de um ponto onde ele se identifique com aquilo que ele gosta. Sim. Então é muito difícil fazer um acervo. Eu não acredito num acervo genérico, que é o que o Brasil faz. O FNDE manda umas caixas assim pro Brasil inteiro, todas iguais. E eu tava andando lá no Amazonas e uma menina perguntou pra mim, assim, se eu já tinha visto morango. Me deu até uma dor no coração que eu falei pra ela, assim, até já comi. Que ela tinha o desejo do morango. Porque o livro de leitura que ela lê, coloca o morango como ideal. Não fala do saputi, não fala do cupuaçu, não fala das frutas amazônicas tão gostosas ou mais gostosas e mais bonitas que o morango. Sim. Eu acho isso cruel. O tal do acervo genérico. O que serve aqui pro sul, com certeza, na minha opinião, não serviria pro norte. Há contextos diferentes, contextos culturais. Então eu agradeço a sua pergunta pra dizer que o livro é como um alimento, que tudo tem que ser equilibrado. Sim. Agora eu fui ao médico, ele falou pra comer menos massa, porque se eu puder eu sou vivo de pão. Eu tô sofrendo muito pra ter essa reeducação. Eu vejo o livro como a mesma coisa. Mas alguém que te oriente e que não adianta só você mandar livro e não basta ser só livro que é bom. Agora tem alguns segredos, que são aqueles livros tentadores, livros maravilhosos. No ano passado, mais de quatro editoras fecharam no Brasil. Uma delas é essa aqui, que é a Cossack Naife, que só fazia livros muito lindos. Esse livro aqui, ele vai diminuindo o tamanho, que abre o livro vermelho, aí depois você tem que abrir o livro verde, o livro laranja, o livro amarelo, o livro azul. Aí quem vai abrir o livro azul é a giganta, mas ela tem o dedo muito grande, não dá conta. E finalmente você tem o livro. Maurício, quem quiser bater um papo contigo na Feira do Livro de Santa Maria, pode te encontrar em quais dias ali, você vai ficar por mais quanto tempo aqui em Santa Maria? Vou ficar até o dia 10. Até o dia 10 de maio. Ali em volta da... Do teatro mesmo, ali na praça mesmo, é isso? É, e da Casa da Leitura e da Organização. Sim. Porque nesse momento, vamos falar do que eu vim fazer aqui agora, né? Nós viemos, nós estamos implantando 12 malas de leitura em 12 escolas aqui de Santa Maria. Perfeito. Então, no momento, a gente está visitando as escolas. Na semana passada, nós trabalhamos com os professores daqui para eles levarem a leitura para a escola deles, mas de uma maneira diferente, com esse conceito de leitura, pelo gosto, pelo interesse, pelo prazer, da descoberta, pela beleza dos livros e tal. E quero dizer que foi muito bom, porque em menos de uma hora de aula, todos os alunos já tinham percebido, já olhavam para os livros com carinho. De uma maneira diferente já, né? Uma curiosidade, né? Cria a grossa curiosidade. E o coração mais aberto, viu? Que aquilo não era para dar aula, era para fazer você rir, pensar, se encantar e tal. Legal, muito bacana. Maurício, mais uma vez eu te parabenizo, né? A gente já teve a oportunidade de conversar aqui pela UFN TV no ano passado. Obrigado mesmo. Olha, é sensacional essa tua ideia de percorrer o mundo, levando a leitura, formando novos leitores. O pessoal pode te encontrar, então, na Feira do Livro ali de Santa Maria, para bater um papo, para tocar nessa mala. Poxa, uma mala de 16 anos que viajou vários países, vários continentes do mundo aí também. Mais uma vez, parabéns. Eu te agradeço de montão de ter participado aqui do Universo Acadêmico. Quero convidar o público para comparecer na Feira do Livro de Santa Maria. Até antes de ontem tinham vendido tantos livros, já tinham batido, já tinham atingido o número... Quase 15 mil livros é a informação que eu tenho, pelo menos até a última terça-feira. Até ontem, por aí, né? É, até a última terça-feira. E teve chuva, feriado e tal. Isso é uma coisa muito boa de ver, e que eu senti do ano passado para esse ano, que há mais livros, há mais ofertas, mais diversidade e o povo tem que aparecer, por favor. Com toda certeza. Maurício, mais ou menos, muito obrigado pela participação aqui no Universo Acadêmico. Um grande abraço. Obrigado. Nós vamos fazer um intervalo rápido, mas em um minuto o Universo Acadêmico estará de volta. Ao folhear diferentes mundos no mesmo lugar, através das palavras, procuro encontrar. Novas visões para entender que, para diferente ver, basta querer ler. Imagino lugares ao pensar. O quão colorido poderia estar, iluminando cada um deles, através da leitura, transformar. Feira do Livro 2018. Há 45 anos, mudando realidades. De 28 de abril a 13 de maio, na Praça Saldanha e Maria. O Universo Acadêmico está de volta e ele é um novo programa da UFN TV, a também nova emissora da Universidade Franciscana. E agora nós vamos falar do vestibular de inverno 2018, o primeiro da história da Universidade Franciscana. Acompanhe comigo na tela aqui. Inscrições até a próxima terça-feira, 8 de maio, ao valor de R$100,00 pelo site universidadefranciscana.edu.br. Vamos dar uma olhadinha aí nas vagas, né? Quantas vagas são oferecidas? 320 vagas para 7 cursos de graduação. Tem direito diurno e noturno, 40 vagas para cada um deles, enfermagem 40 vagas, fisioterapia também 40 vagas, 40 vagas para medicina, para odontologia, e 40 vagas também para psicologia e também para publicidade e propaganda. Lembrando que a prova, pessoal, ocorre no dia 1º de junho, da 1h30 às 5h30 da tarde. São 50 questões de múltipla escolha e também a prova de redação. Não esqueça até o dia 8 de maio, então, as inscrições pelo site universidadefranciscana.edu.br. E os coordenadores de curso e os diretores de unidades foram empossados nesta quarta-feira pela Universidade Franciscana. A cerimônia ocorreu no Salão de Atos do Conjunto 1 da UFN. A atividade também faz parte da instauração da Universidade Franciscana. Professores técnico-administrativos, alunos e familiares acompanharam a cerimônia no Salão de Atos do Conjunto 1. Além da reitora da UFN, também estavam presentes a vice-reitora e pró-reitora em têmpore de pós-graduação, pesquisa e extensão, Solange Fagã, a pró-reitora acadêmica, Vanilde Bisonin, a pró-reitora de administração, irmã Inacir Pederiva, e ainda a diretora-presidente da Escalifra Zona Norte, irmã Valdereza Moro. Esse momento da renovação de posses, de gestores, seja em coordenações de cursos ou em direções da Universidade, é fundamental como para colocar a inspiração para o novo. É um momento de retomada, mas também de estabelecer a envergadura necessária para a gestão e para as metas estabelecidas. Então, portanto, é um momento de encontro e de reafirmação dos nossos propósitos. A posse foi dividida por áreas do conhecimento. Os 12 coordenadores das ciências da saúde foram os primeiros. Também foram empossados seis coordenadores das ciências humanas, outros seis das sociais e 12 coordenadores das ciências tecnológicas. O professor Matheus Frosa falou em nome dos demais coordenadores sobre os desafios para a graduação. É inovar, é se remodelar, é se adaptar aos novos tempos, se adaptar a tanto a tecnologia que está presente no celular de aula. O professor precisa se reinventar, não só para manter os alunos aqui, mas para captar futuros alunos e utilizar, sim, uma grife que agora nós somos, Universidade e Universidade Franciscana. Também reassumiram os cargos, agora na recém-instaurada Universidade Franciscana, os cinco coordenadores dos cursos de pós-graduação, sendo dois de doutorado e cinco de mestrado. A professora Thais do Canto Dorou fez um pedido especial para os colegas. Para que continuem essa caminhada com muita ética, com muita postura, com uma retidão, que são características que marcaram sempre as faculdades franciscanas, o Centro Universidade Franciscano. E eu tenho certeza que a força do trabalho de toda essa equipe vai continuar levando todas essas virtudes, toda essa marca na sua essência. A cerimônia também empossou dez diretores de unidades. Essa não foi a primeira vez que Carlos foi empossado. O diretor de patrimônio está há 18 anos na universidade. Essa, com certeza, é a mais importante da instituição e para nós como profissionais que atuamos há bastante tempo aqui. Eles foram representados pelo diretor da Secretaria Acadêmica da UFN, que ressaltou a importância do diálogo e planejamento das atividades. Para que a gente consiga juntos transformar essa Universidade Franciscana que a gente espera, com todo sucesso. O mandato dos coordenadores de cursos e também dos diretores de unidade é válido por quatro anos. A Universidade Franciscana e o Colégio Franciscano Santana realizam até a próxima sexta-feira, dia 4 de maio, o sétimo Congresso Nacional das Escolas Franciscanas. A ideia é socializar o conhecimento sobre temas que defendem a sustentabilidade da vida. Quem tem mais informações sobre o evento é a repórter Bruna Tasqueto. Olá, Bruna! Oi, Jareta! As atividades acontecem até esta sexta-feira, aqui no Colégio Santana e também na Universidade Franciscana. O tema é a sustentabilidade da vida. Quem explica melhor para a gente é a irmã Valdeireza Moro, diretora-presidente da Escalifra e também diretora do Colégio Franciscano Santana. Irmã, geralmente quando a gente fala em sustentabilidade, a gente pensa em meio ambiente, a questão financeira também, mas o que é sustentabilidade da vida? Nós entendemos que estamos trabalhando todos os aspectos que envolvem a educação de uma pessoa, na sua construção de integralidade. Então, você vai pegar aspectos que compõem a questão das relações, que devem ser relações sustentáveis, o aspecto da espiritualidade que fundamenta essa relação entre as pessoas, entre irmãos, e aspectos da vida econômica, o cuidado com a vida planetária. Vendo a programação aqui, a gente vê que alguns títulos falam sobre cidades sustentáveis, produção de alimentos sustentáveis. Como que a gente liga isso à espiritualidade, irmã? No momento que você produz alimentos que têm uma forma de produção, um trabalho que seja sustentável, que não agrida o meio ambiente, que não promova doenças nas pessoas, pelo uso, por exemplo, de agrotóxicos, você não utilizando isso, você está trabalhando de forma sustentável e produzindo alimentos que condizem com uma vida sustentável. Então, eu queria chamar a atenção nessa questão assim, é a atitude humana, é a ação humana que torna a vida sustentável ou insustentável. Então, depende de uma decisão de cada um. Eu preciso decidir trabalhar de forma sustentável, viver de forma sustentável, me relacionar de forma sustentável. E onde que entra a espiritualidade, que é a pergunta que você me fez, a espiritualidade entra em tudo, porque eu sou um ser também espiritual. Se eu venho da luz, que a luz é Deus, e a luz me remete à espiritualidade, o meu comportamento, as minhas ações, elas vão ser de acordo com aquilo que é o projeto de Deus, que é uma vida sustentável, harmônica e equilibrada. Irmã, a senhora falou antes em coletivo. E no evento a gente vai ter professores, funcionários, alunos, justamente porque um dos objetivos é integrar todos esses segmentos. Nós entendemos que esse congresso, ele traz, ele reúne todos esses segmentos, justamente porque a gente entende que é um todo, é o coletivo que se constrói no dia a dia, nesse sentido de você perceber que a sustentabilidade da vida se faz no coletivo com ações individuais, mas de modo especial as ações voltadas para um cuidado com o coletivo, seja ele humano ou do cosmos. E a gente pode ver, irmã, que é mais que um evento, é uma formação para quem participa. Você trabalha a reflexão e a partilha e a socialização dos conhecimentos aqui, mas depois na volta para a escola, como é que essa temática se faz sentir na continuidade do trabalho lá na escola? Até porque nós temos a intenção de lançar no ano que vem o segundo número da nossa revista da Rede Franciscana e a temática da revista vai ser sobre os projetos desenvolvidos nas escolas, sobre o tema da sustentabilidade da vida a partir do congresso. Então o congresso com certeza não termina na sexta-feira. E uma exposição artística com peças produzidas pelas escolas que integram a rede da Sociedade Caritativa e Literária São Francisco de Assis, a Escalifra ZN, é outra atração do congresso. Por meio de materiais recicláveis, os alunos apresentam a importância da sustentabilidade. O público pode acompanhar esse trabalho na Sala Angelite Stefani até o dia 18 de maio. A Sala Angelite Stefani fica no térreo do prédio 14 do Conjunto 3 da Universidade Franciscana. E essa edição do Universo Acadêmico fica por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube, o FNTV, e pelas redes sociais que aparecem na tela. Um grande abraço a todos. Até mais! A Luísa está indo para a aula. A Ana e o Alex também. E você? Já escolheu ser universitário? Um novo mundo se abre para quem faz essa escolha. Cheio de desafios inéditos e muita conquista pessoal. Para fazer essa escolha, basta fazer o vestibular em 1º de junho. As inscrições vão até 8 de maio no site universidadefranciscana.edu.br Universidade Franciscana. Somos Universidade. Somos você! Universidade Franciscana. Exceção do Biola Internacional.